Fepê, lepê, opô, repê A flor do mar, do céu Rosem, sei lá, vê Lepê, apagava, opô, opô Repê, a gioconda da Porto Campo A minha moça, o repê Passando de viz de a noiva Mas não cês, ó fulminha Máquina de viver Aí continuo descendo Mais um lance de esgadados O rei, a rainha, o cavalo e o peão O grande vidro de xadrez C, P, A, Pa, N, P, T, P, A, Pa Repê, canta do mar, do céu Lá, vi a rose aqui Estuba e pensando em ti X, time, problema A culpa é do cinema R, I, O, W, W Na cartilha da Juju A, R, I, O, W, W Na cartilha da Juju A, R, I, O, W, W Na cartilha da Juju A, R, I, O, W, W Na cartilha da... V, W, 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 W Closada, prova closada No kit goliar, no que inventa Provenças da minha canção A, B, C, D, E, P, G H, E, G, A, L, E, B D, O, P, Q, V Estou aí pensando em ti X, T, E, Problema A culpa é de cinema A, E, I, 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 I I, 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 I Cepepa, 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 cepepa. Vepê, lepê, opô, repê, a flor do mar do céu, Trouxe em selavê, lepê, apaga, paupô, opô, repê, A giordonda da porto campo, noiva maria desnudada Por seus parceiros solteiros, a edama do meu, Fiberama, mulher, objeto, trovado no chão, Ao sonho que o dinheiro compra, completa do toque, Palavra closada, prova closada, no kit de goliardo, Que inventa provências da minha canção. A, B, C, D, F, E, G, H, E, K, A, L, E, D, O, P, Q, E, Estuba aí pensando em ti, X, T, I, Problema, A, B, C, E, I, O, U, 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 U Parágrafo